Se a esperança acabar, se a chapa esquentar, eu não vou me entregar, custo o que custar Combatendo o meu combate, custo o que custar, cumprirei a minha parte, custo o que custar Deu novo direito, embate, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar Mostrando a fidelidade, custo o que custar, na bonança ou tempestade, custo o que custar Levando seu estandarte, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar Vencendo a estrela, trazendo luz, sendo profeta pro meu povo, um soldado da cruz Eu não levo, não me rendo, como fazem alguns, não entro num sistema tipo o mundo seduz Como uma bomba, extraponta pra explodir, soldado, carme, carme, minha missão Vou cumprir, então saí que dê o caminho, melhor opção, eu sou 70 toneladas da pegada, não são Não importa se a festagem que eu tiver que passar, chamado pra batalha, eu não vou descansar Não importa se a circunstância, sei que vou superar, no estreito pagarei o preço sem duvidar Fechado com meu mestre, mesmo tendo prejuízo, o mundo não entende meu nível de compromisso Bastando pelo certo, honesto e pelo justo, os céus é meta que conquistarei a todo custo Compartendo meu combate, custo o que custar, cumprirei a minha parte, custo o que custar Eu não fugirei o que bate, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar Mostrarei fidelidade, custo o que custar, na bonança ou tempestade, custo o que custar Levarei seu estandarte, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar Passo que passar, nego, fecho com o senhor, morreu naquilo por nós e mostrou o seu amor Só que será no bode quem aguenta o tempo firme, tem seed de vitória e luta pelo time Não há preço que pague a minha salvação, nada se compara a minha gratidão Agudo sua bota para ver o Messias, nada nesse mundo me tira da correria Pode jogar pedra, mas não nego o meu Deus, que quebre o meu nosso galadão Ainda é meu andar em rua, em ouro, essa é a promessa O que é da terra e não é de Deus, já não me interessa Como luz do mundo, fui separado como diamante, sou lapidado E se pra fechar no Deus, tem que pagar o preço, tô junto no esquema, nego, sou o primeiro Combatendo com o combate, custo o que custar, cumprirei a minha parte, custo o que custar Eu não pujo direito em combate, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar Mostrarei fidelidade, custo o que custar, lá na bomba, sou tempestade, custo o que custar Levando seu estandarte, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar 24x7x30, liga E, o Atalaya tá na casa junto com R.E.P. Eu não invato em qualquer quarto e o perigo a gente fita, eu custo muito caro pra qualquer zap linta Eu custo sacrifício com madeiro e com cruz, custo o preço, alto que foi pago por Jesus Então puxa o que custar, eu aguardo o teu juízo, eu disse e repito, ele faz o que for preciso 1 pelo amor, 2 pela esperança, 3 o sangue derramado que selou a aliança 4 pela vida derramada no calvário, 5 só custe algo que pensa que eu sou otário Tentando me parar e enfraquecer meu time, eu serei preso e condenado, seu evangelho for o crime Rap e rude de atitude pelo Deus de Israel, eu saqueando o inferno pra ver lutar do céu Combatendo o bom combate, custo o que custar, cumprirei a minha parte, custo o que custar Eu não rugirei do empate, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar Mostrarei fidelidade, custo o que custar, na bonança ou tempestade, custo o que custar Levarei seu estandarte, custo o que custar, custo o que custar, custo o que custar E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri